do Regimento Interno da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do paráfrico 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeita a apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 823 de 2023. Ex-presidente avocou relatoria. De autoria do governador do Estado e encaminhada a esta Casa por meio de mensagem 30 de 2023, o projeto em análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado. Publicado no Diário do Legislativo, em 1 de 6 de 2023, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber. Parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental, previsto o parágrafo 2º do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo não foram apresentadas emendas. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado até o limite de R$ 2.326.250.529,77 para atender ao reajuste dos valores de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação da receita de recursos ordinários constitucionalmente vinculados à educação até o valor de R$ 918.478.771,15. Excesso de arrecadação da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, na Secretaria de Estado e Educação até o valor de R$ 355.695.805,00. Excesso de arrecadação da receita de recursos ordinários até o valor de R$ 1.052.085.953,62. Ressaltamos que a Constituição da República veda, no inciso 5º do seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos aí nos correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece em seu artigo 42 que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será procedido de exposição judicada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo autorizam que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. No entanto, com o intuito de corrigir o erro material do projeto, trouxe em seu anexo valores distintos do que foi apresentado no seu texto, apresentamos o substitutivo número 1. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 823-223, em turno único, com o substitutivo número 1. Substitutivo número 1. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado até o limite de R$ 2.326.250.529,77. Segundo. Para atender o disposto no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes de 1. Excesso de arrecadação da receita de recursos ordinários, constitucionalmente vinculados à educação, no valor de R$ 918.478.771,15. 2. Do excesso de arrecadação da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Profissional da Equação Fundeb, da Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 355.695.805,00. Excesso de arrecadação da receita dos recursos ordinários, no valor de R$ 1.052.085.953,62. O detalhamento das dotações orçamentárias a serem suplementadas nos termos do artigo 14, 14, Lei nº 24, 208,15 de julho de 2022, será discriminado nos decretos de abertura de crédito suplementar decorrentes da autorização concedida nesta lei. Artigo 4º. A aplicação desta lei observará o disposto artigo 169 da Constituição da República e nas normas pertinentes à Lei Complementar Federal, 101, de 4 de maio de 2000. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Sala de Comissões. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Os que querem ser contra, se manifestam. Está aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.